São três medalhas. A mais importante, a mais difícil e a mais emocionante. A mais emocionante foi a de Fidel Castro, lá em Cuba, que ninguém tira da cabeça aquela história dele tirando a gente do pódio, brincando com a gente. E o Brasil inteiro acompanhou. Então foi um momento muito emocionante. E a gente sabia que o Brasil estava acompanhando a gente. A mais importante, óbvio, que é a de campeonato mundial. Mesmo porque a gente quebrou aquela hegemonia de Estados Unidos e União Soviética. Essa foi a mais importante, porque você é campeão do mundo. Espetacular. O atleta que não é campeão do mundo, faltou algo. E a mais difícil para mim, no meu caso, foi a vice olímpica, porque eu tinha que bater filho.